Olá, o status de hoje está um luxo. Estamos aqui na casa da querida Flora Manha Bosco, que gentilmente está nos recebendo para que junto com o cerimonialista Anderson Salvador, possamos te mostrar que receber em casa, sim, tem muita sofisticação. Vamos falar de harmonização, bom gosto e planejamento. Quem sabe tu tira aquela loucinha antiga do armário e aprende a fazer uma recepção incrível também. Anderson, obrigada por estar aqui comigo no status e também para nos dar essas dicas valiosas de receber em casa. Ah, Lito, és uma querida. Eu que te agradeço a oportunidade de estar sendo entrevistado para o programa Status. Queria agradecer a disponibilidade da equipe Bitcom em me atender. e também gostaria de agradecer imensamente a minha irmã do coração, que é a Flora Manha Bosco, que gentilmente me cedeu a casa para fazer a gravação no dia de hoje e todo acervo que ela tem, que são peças assim garimpadas em muitos antiquários e herdadas da família dela. Então, eu me sinto privilegiado por esses motivos e muito obrigado, Eli, mais uma vez. Querido, privilegiado mesmo, porque a casa é um luxo e nós vamos mostrar tudo para vocês. Mas antes disso, nós que estamos aprendendo a nos adequar à nova realidade em tantos setores da nossa vida, nós não podíamos deixar de ter os encontros familiares. Essa pandemia mudou muita coisa, mas isso ainda é muito importante hoje em dia, né, Anderson? Na verdade, o que acontece é que a gente foi pego muito de surpresa e a realidade mudou bruscamente. O ato de se encontrar se tornou uma coisa inviável em grandes proporções e as pessoas sentem essa necessidade de confraternizar. Com a pandemia, a gente necessitou, né, de ter mais a família próxima, os amigos. Claro que teve um momento, assim, de restrição total, mas agora isso faz bem para o coração. É gostoso estar junto. Sim, eu acredito que com o passar do tempo a gente foi atingindo um limite. É, isso mesmo. E psicologicamente, muitas pessoas acabaram afetadas porque tinham uma vida social muito ativa. É verdade. Então, inevitavelmente, a gente está chegando num ponto em que esses encontros estão voltando a acontecer. A gente precisa ter essa troca, né, essa afetividade, enfim, essas reuniões de forma segura, mas é necessário isso também para o nosso bem-estar mental, eu diria assim, né? Sim. Eu acho que, assim, o convívio social é fundamental. Anderson, e tu que é um especialista nessa área, tu que tem um extremo bom gosto, que sabe lidar com todo o público que passa à tua frente, que tu te relaciona, nos dá as dicas valiosas de como organizar-se em um evento em casa, um evento mais intimista. Quais são os passos? Eu vou te dizer, Ali, que é assim, os eventos intimistas, eles acabam se distanciando muito da organização de um grande evento, porque os cuidados são os mesmos, os cuidados que eu digo em relação ao bem-receber. Sim. O que acontece é que hoje há diversas coisas que devem ser avaliadas. A primeira coisa, e acredito que hoje é fundamental, é a questão financeira. Então, vamos por partes. Se formam um grupo de não mais do que dez pessoas e pessoas que tenham afinidade. Segundo, hoje, pela praticidade, a gente já não tem mais uma regra de etiqueta formal tão rígida. Tu pode fazer uma ligação para essas pessoas, mas é indispensável que, para a organização do evento, de quem está organizando o evento, e também pela questão financeira, de não acabar não gerando gastos, preparando pratos para pessoas que não venham, ou deixando de convidar alguém que tu gostaria de convidar e esse casal acabar não te avisando. É importante que essa pessoa confirme isso. Então, a confirmação é o segundo passo. Ok. Então, estabelecer o número de pessoas, parte para a confirmação, e depois tu vai fazer o cardápio. Ah, aí é que está. Então, aí tu vai começar a pensar no cardápio. E tu vai começar a pensar no cardápio, tu vai começar a pensar a partir da louça que tu disponibiliza em casa. E eu te digo, tu vai me dizer, mas a louça é mais importante que a comida? Não. Mas eu penso que a gente não pode fazer com que a gente acabe promovendo um encontro em que a gente acabe onerando os nossos custos. O que eu preciso hoje? Eu preciso saber elaborar uma mesa charmosa, mas que ela tenha harmonia. Tu pode harmonizar as peças. Então, o que antes era uma regra, até ali assim, se tu observar, e eu estava comentando antes da gente iniciar a nossa conversa aqui formalmente, se tu olhares, a gente tinha muitas louças na casa dos avós, dos nossos pais. Mas por quê? Porque era um hábito receber em casa. Claro. E com a praticidade, com o decorrer do tempo, as pessoas passaram a receber, a se reunir fora de casa. Sim. Né? E... E hoje em dia esse hábito volta, né? E esse hábito está retornando. É verdade. Por incrível que pareça, a gente está voltando a nos reunir em casa. Então, por que não fazer essa reunião com charme e sofisticação? Anderson, a partir disso eu escolhi o cardápio. A gente então monta, não precisa ter aquela questão dos talheres todos completos, a gente pode dar uma mescladinha, juntar o que tem. Mas comenta um pouquinho sobre a questão do cardápio, quando a gente quer harmonizar a comida com a bebida. Hoje em dia, os nossos eventos estão movimentando muito a nossa economia local. E eu acho muito importante tu salientar isso na composição da mesa e do cardápio, em relação a bebidas e aos nossos produtos aqui da nossa região. Exatamente. Hoje eu preparei, na verdade, essa mesa como se eu fosse servir um jantar harmonizado com vinhos. E o que eu optei? Pelos vinhos da nossa região. Eu acho que nós estamos num momento que a gente tem que privilegiar as pessoas que fazem, que produzem aqui na nossa região, as pessoas que estão gerando e movimentando a economia local. Então a gente tem que dar o privilégio para essas cantinas, para essas pessoas que trabalham e que vendem os seus produtos aqui. Então nós temos assim, inclusive os insumos que são utilizados para a elaboração dos cardápios, eu acredito que eles têm que ser, a gente deve dar o privilégio para as pessoas daqui. Claro. Então hoje é óbvio que assim, tu tem que ter alguns cuidados. Tu pode convidar uma pessoa para um jantar pelo WhatsApp, mas a ligação demonstra assim o interesse em que a pessoa esteja presente, né? Então algumas coisas não podem ser rompidas nesse processo. E a gente fala nas regras de etiqueta. São coisas básicas. Por quê? Se eu vou à mesa, desde criança, a gente já sabe que assim ó, que os cotovelos não devem ficar apoiados sobre a mesa. Que não pode falar de boca cheia. Que não pode falar de boca cheia, que tu não deve gesticular com os talheres. Ah, essa eu amei. Eu imaginei arroz voando para tudo que ela. E é isso aí, porque a gente acaba, na verdade, assim, claro que existe uma certa informalidade quando você está num grupo de amigos. Mas a gente tem que ter isso como um... Conhecimento. Como um conhecimento. E é um comportamento que se torna habitual. Exato. Lidar com os talheres, as pessoas chegam frente à mesa e se assustam perante a quantidade de talheres, copos, enfim, de toda a louça que vem, né? E isso não é um bicho de sete cabeças se tu domina algumas regrinhas muito básicas, né? Os talheres de fora para dentro, né? Sempre colocar os talheres sobre o prato no final, sabe? Não gesticular, procurar manter uma conversa durante o jantar, sabe? Eu acho que são coisas muito básicas, que é só uma questão de convívio. Desde a hora da tua chegada, já começa a acontecer isso. Porque a pessoa já vai estar preparada para uma entradinha, com umas torradinhas, alguma coisa. Sim. E já vai ter isso disponível para os convidados, na medida que vão chegando e se servindo, até que todos cheguem e... O jantar fique pronto, né? E o jantar fique pronto. Isso nunca deve ultrapassar de uma hora, uma hora e meia esse período de confraternização. Claro. Então, assim, ó. Uma coisa que é uma regra de etiqueta fundamental. Fala aí. A pontualidade. Olha, gente. A pontualidade é uma regra de etiqueta muito importante. Eu vou falar isso porque, assim, ó. As pessoas que estão recebendo, elas prepararam o cardápio para ser colocado, por exemplo, no fogo tal hora. Aí passa o tempo e a pessoa começa a atrasar o jantar, começa a deixar as pessoas que chegaram pontualmente em segundo plano para favorecer uma outra pessoa. Então, quando tu tens aquilo, tu tem que já agendar e te programar para estarem naquele local, no horário que foi combinado. Para não atrapalhar o procedimento e que tudo ocorra de maneira correta, né? Então, isso eu acho bem importante ali, assim, respeitar o horário, né? As pessoas já se conhecem, vão confraternizar e passam depois para o jantar. Tu sabe que eu tenho uma colocação bem, assim, interessante para fazer a respeito disso? Quando a gente tem experiências fora, principalmente fora do Brasil, Estados Unidos, quando tu recebes um convite, olha que interessante, eles te colocam o horário da chegada e o horário da saída. E isso lá, para eles, não é ofensa nenhuma. É uma combinação entre os convidados de que, a partir daquele horário, eles se retiram normalmente de casa. Não estão sendo mandados embora. Embora não quer dizer que não queiram que o visitante fique mais, mas é uma questão de respeito. Então, tanto o horário da chegada quanto o horário da saída é combinado lá. E é muito legal. Eu acho isso interessante. Vou te dizer uma coisa, assim, ó. Quando os anfitriões já estão num ponto em que tu te, vamos dizer assim, o convidado diz que já está de saída alguma coisa e realmente os anfitriões já estão cansados, ele não vai forçar para que o convidado fique mais. Mas eu acho que o que tem que existir é o bom senso de que é um jantar de confraternização e não uma balada que tu tenha que ficar até as cinco horas da manhã na casa da pessoa. Com certeza. Então, tu tens que ter essa questão de saber um horário chegar pontualmente e te estender até o horário adequado, né? Então, assim, no momento que for servido, tu já teve aquele período de confraternização, se tu foi pontual, tu já teve todo o período da janta, né? Foi muito legal. Depois, tu vai ter o café, tu vai ter o licor. Tu vai finalizando a noite. Exatamente. Já dá um sinal de que a noite está finalizando nesse momento. Tu pode servir isso na mesa, tu pode passar para a sala, né? Para servir esse licor que já vai sinalizar que a festa está mais ou menos encerrando nesse momento. E vocês ouviram o cuco aqui da Casa da Flora? Eu acho que ela está nos sinalizando que nós estamos loucos para ver essa mesa. Ah, pode ser, pode ser. Ai, querido, vamos aproveitar e vamos mostrar para o pessoal que eu acho que eles estão curiosíssimos. Para ver isso, né? Anderson, já estamos aqui, então, à frente dessa linda mesa que tu montaste para nós. De que forma tu fez isso nos dar aí os dados do sucesso de fazer o passo a passo? Não tem nenhum dado de sucesso a não ser, assim, ter o bom senso e a partir do que a gente conversou lá no início de ter o cardápio montado, saber o que virá para a mesa ou não. Não se coloca coisas que não vão ser utilizadas. Então eu vou começar falando... A gente aqui optou, em vez de colocar uma toalha, colocar bandejeiros e colocamos dois tipos. Um branco liso para as mulheres, com um prendedor de flor. De guardanapo com a flor. E no guardanapinho dela, a dúvida de sempre, existe esse guardanapinho de papel que é para ela retirar o batom. Então assim, ó, gente, não precisa vocês terem, assim, nada escrito para o batom. É só ter um guardanapinho de papel, a mulher já sabe que essa é a dica, tá? Pode deixar junto com o de pano. Isso. Depois a gente coloca sobre o bandegeiro, é colocado o suplá que é a base dos pratos. Se coloca os pratos que vão ser servidos para os pratos principais, né? E no caso, o prato de entrada. Os talheres, a sequência da colocação dos talheres é daquilo que tu vais comer. Sempre de fora para dentro. O prato de consumir, na verdade, que seria o nosso prato de entrada, ele vem acompanhado de uma colherinha e sempre esse jogo, ele tem que estar sobre um prato raso, tá? Então assim, ó, inicialmente tu até pode dar algumas colheradas, nesse sentido. Depois essa colher permanece aqui e ele tem justamente essas duas alças para que tu possa tomar o consumir. Então... Ótimo, dada a dica. Essa dica é muito importante. As pessoas têm receio de usar as alças para tomar o consumir. E é justamente para isso. Isso aqui funciona como uma xícara com duas alças. Perfeito, ok. Servido isso, vai ser retirado esse conjunto inteiro para ser servido o segundo prato, tá? O segundo prato, então, vamos supor que a gente vá optar por uma carne, né? Com um purê ou enfim. Bom, vamos começar com esses talheres para o primeiro prato que será servido, que pode ser uma carne branca, mas... ou uma carne vermelha com um complemento, né? Um acompanhamento para esse prato. Daí, os talheres ficam sobre o prato e são retirados da mesa. E no último prato, vamos dizer que a gente serviria um peixe. Que seria esse último prato... Seria o último prato. O último talher. O que que acontece? Daí, a gente usa esses talheres aqui. Na verdade, esses são os talheres de peixe. A faca, ela não tem um fio, porque ela só serve para ajudar a tirar o peixe da espinha ou alguma coisa desse gênero. E o garfo, ele tem três pontas, olha. Que é a diferença, por quê? Porque ele é um garfo para facilitar separar a carne da espinha do peixe. Ah, que interessante. Olha aí, gente, que dica valiosa. O garfo, o garfo de peixe, três dentes e o normal, quatro dentes. Deixa eu falar agora um pouco sobre os copos. Essa é a maior dúvida que eu vejo, assim, quando a gente se reúne um grupo. Ah, que copo eu devo utilizar? Bom, o copo, essa taça aqui, quanto mais alto for a haste, mais elegante ela é. E ela sempre deve ser pega aqui, assim, na base, assim, ó. Nunca na haste, ela tem que ser pega aqui, nessa base. E daí, assim, porque a taça do vinho, essa aqui é a primeira taça, que é a de vinho branco, servida com... Frutos do mar, quesotos. É, com frutos do mar e com carne branca, né? Então, aves, enfim... Por que essa taça de vinho branco, ela é menor? Porque a taça de vinho branco, a gente sempre serve dois terços do copo, né? Pra saber a medida que tem que se colocar em cada copo. Por que a taça do vinho branco é menor? Porque ele deve permanecer gelado. Então, a garrafa do vinho fica dentro, apoiada numa champanheira, e o vinho branco fica nesse copo e ele não esquenta. Ok. O vinho tinto é o segundo copo, e ele é maior. Por quê? Porque ele é a temperatura ambiente. Então, ele é um copo maior do que o vinho branco. E o maior copo é o copo da água ou refrigerante. Geralmente, se tu serve vinho, tu vai optar pela água, né? O que eu gostaria de deixar claro é que, assim, sempre que for servido caldo ou um consumê na entrada, quando a anfitriã convidar as pessoas para virem à mesa, já vai estar servido. Tu não vai servir com elas sentadas. Com elas sentadas. Já estarão servidos, tá? E o que também vai estar servido já é o copo da água. O copo já vai estar com água dentro. Perfeito. Disposto para todos. E olha que linda essa composição, né? De ter um copo diferente de uma espumante. Exatamente. A espumante tem uma peculiaridade. Que ela pode ser servida ali do início ao final do jantar. Tem pessoas que optam por tomar a champanhe ou o espumante durante todo o jantar, desde a chegada, também está tudo ok. Mas não gosta de misturar muitas vezes, então fica sempre no mesmo, né? Então, ela fica sempre um pouquinho atrás entre o copo da água e o copo de vinho tinto. Olha bem uma coisa. Essas taças são umas taças da Versace, são umas taças maravilhosas, tudo. Mas assim, ó, nós não tínhamos até, porque a flora tem o jogo completo, mas a gente optou por usar uma taça diferente até para dar um toque na mesa e combinar com as flores. Linda essa harmonização. Perfeita. Aí tu vai me pedir uma outra coisa. A questão das flores. A gente faz um arranjo em que ele fique em uma altura que as pessoas se enxerguem na mesa sem ter que se desviar nas cadeiras. Então, o arranjo não precisa ser uma coisa imensa, mas hoje ele pode ser uma coisa muito criativa. Tem-se usado muito verduras misturadas com flores e misturadas com frutas. Então, tu acaba depois até aproveitando o arranjo que tu fizeste para decorar a mesa. Esse arranjo aqui está dentro de um vaso que a Flora trouxe do Egito, que é um vaso muito lindo, né? É uma peça maravilhosa e dá toda uma pompa para a mesa, embora a louça já dispense comentários, né? Tudo lindo, perfeito, Anderson. E dentro disso tudo, a gente sempre deixa esses pratinhos para apoiar os talheres de serviço. Eu vou mostrar para vocês também uma coisa que é bem bacana, que é a molheira, que ela tem uma concha bem específica, ó. Que pode ser usada tanto para saladas como para alguma carne que tenha algum molho, como um molho de maracujá para um salmão, algo do gênero. Muito importante, assim, ó, para facilitar a vida da anfitriã, são os marcadores de lugares com os nomes, ó. Ai, que chique, eu acho isso um mimo. Então, assim, ó, isso é, além de ser bonitinho, ele evita com que a anfitriã se desgaste com isso. Extremamente importante, velas é só para jantares. Então, é muito bonito tudo, mas ela só cabe em jantares. Voltando ao que eu falei lá no início, eu tenho aqui vinhos, né, da região, de algumas vinícolas da região, que eu acho que é importante, como a gente já comentou, prestigiar isso. E eu gostaria, assim, muito de mostrar que nós temos o bule de café, que no final do serviço, o serviço, ele finaliza com o café, o serviço de café e licor. As pessoas, às vezes, querem saber a ordem. Geralmente é o licor e depois o café, mas ambos podem ser servidos juntos. Até tem pessoas que preferem intercalar o café com o licor, Ali. Uma coisa bem importante, não se apavorem com tudo que vocês estão vendo. Porque a gente colocou, na verdade, louça para diversos tipos de comida e o importante é que cada convidado tenha o seu cardápio do lado. Pode ser até impresso no computador de casa. Anderson, também pode ser inscritinho à mão. Pode. A pessoa pode fazer do ladinho. Exatamente. Eu coloquei ali só para ir mostrando o porquê de tantas travessas. Que, na verdade, isso se reduziria à metade se nós estivéssemos fazendo realmente um jantar. Se estivéssemos fazendo um almoço, também se reduziria à metade sem a presença das velas. Então é tudo, assim, uma questão de saber utilizar o que a gente tem em casa. A gente tem muita coisa linda. Tem muita coisa guardada. E nós estamos em um período que tem muitas pessoas se desfazendo de coisas que são antigas, mas extremamente valiosas e que dão todo o requinte numa mesa. Então receber ainda é uma arte, né? É o savoir-faire que a gente costuma dizer. Saber receber bem, saber receber as pessoas. Mas o mais importante de tudo que a gente falou, Ali, é fazer com que a alegria esteja presente no encontro. Que as pessoas, elas se integrem e façam daquele encontro algo inesquecível e que fique aquela vontade de retornar, né? Para o convívio junto deles, né? Isso é o mais importante, sabe, Ali? Eu acho que, assim, nesse momento, o que a gente mais precisa é um pouco de afetividade. É preencher o nosso coração com a afetividade de confraternizar com as pessoas que a gente permaneceu por algum tempo distante. Que delícia, gente! O Anderson tem um coração maravilhoso. Obrigado, Ali! E tudo que eu precisava dizer, ele já disse. Então, aproveitem, criem seus jantares, testem os talheres, os copos, sejam criativos, mas estejam com pessoas que vocês amam. Gente, o status termina aqui. Foi um prazer enorme te ter aqui. Muito obrigado, Ali. Eu fico agradecido mais uma vez. Me senti honrado em realmente poder passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Porque realmente é meu trabalho, eu estudo isso e atendo nas residências e procuro passar isso, fazer com que elas tragam esse retorno desse antigo hábito de receber em casa com glamour, sem exageros financeiros. A gente tem que ser bem concisos nisso e coerentes nessa forma de agir, né? Agradecer também imensamente a Flora por ter nos cedido esse espaço e ter mostrado as suas relíquias, o seu bom gosto e o seu requinte, juntamente com o Anderson. E o status encerra aqui. Um beijo. Boa semana a todos. Boa semana a todos.